Fim de ano já está chegando, o Natal está quase aí, época de festas, de comemorar, de réveillon, de renovação de ciclos. Mas o que nós não podemos esquecer é o verdadeiro espírito do Natal. Jesus morreu na cruz para nos salvar e para nos lembrar todos os dias que o respeito entre os homens é o diferencial que é essencial para fazer o mundo cada vez melhor. Então não deixe de confraternizar, de estar com as pessoas que você ama, com seus amigos, com sua família, de trocar presentes, de comer coisas gostosas, mas não se esqueça nunca do verdadeiro espírito do Natal. Não só nesse fim de ano, mas em todas as épocas e em todos os anos. Desejo a você um Natal maravilhoso e um fim de ano repleto de realizações, saúde, sucesso, muito amor e prosperidade. Esses são os votos do canal Rolê com os Famosos e de toda a equipe da TV Carioca. Um beijo e até o ano que vem!